O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com os nove governadores da região amazônica para discutir os incêndios florestais que atingem a floresta. Também hoje o senador Tasso Gereissati entrega o relatório da reforma da Previdência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O texto vai ser entregue também na CCJ do Senado na próxima semana. Aqui no Distrito Federal vai ser apresentado o plano de implementação do novo ensino médio e quatro escolas já vão adotar esse novo sistema a partir do ano que vem. E no Maranhão o governo proibiu queimadas para a limpeza e manejo de áreas. Essas queimadas estão proibidas até o dia 30 de novembro e só poderão ocorrer em alguns casos com autorização do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.